Quer fazer um bom negócio? Então seu lugar é a Golf Veículos, carros com procedência, diversas marcas e modelos de carros para sua escolha. A Golf Veículos trabalha com compra, venda, consignação e financiamento de veículos. Ligue 3262 1206. O acidente envolvendo duas carretas e um caminhão foi registrado na tarde desta terça-feira pela Polícia Rodoviária Estadual, Posto de Palmas, na região das Eólicas, no Horizonte. Segundo relatos da polícia, o condutor de uma Scania 440 que seguia de Palmas a BR-153 acabou se perdendo e atingindo a lateral de uma carreta Volvo NH-12. Com o impacto, o motorista da Scania saiu da pista e colidiu na traseira de um caminhão Mercedes que estava estacionado. O corpo de bombeiros foi acionado para realizar a retirada do condutor da Scania, que ficou preso às ferragens, ao qual foi conduzido em estado grave pela equipe do SAMU 192 de Palmas ao Hospital Santa Perissari. Condutor do Volvo, assim como o condutor do Mercedes, não sofreram ferimentos graves.